4 de 2014, providenciar a limpeza da boca de lobo na esquina da avenida Getúlio Vargas com a rua Padre Frank, esquina do correio bem como os tubos pluviais deste local, da vereadora Márcia Alberton. Número 535 de 2014, providenciar a instalação de uma faixa de pedestres elevada no local onde está pintada a faixa de pedestre em frente à verdureira da Raquel, localizada na rua Procrópio Gomes de Oliveira. Número 536 de 2014, providenciar o aumento de tempo na travessia dos pedestres no semáforo da rua Epitácio Pessoa em frente à escola Iazige. Número 537 de 2014, providenciar a criação do Instituto Chitzenfest com a finalidade de manter as tradições das sociedades de tiro e a festa anual. Número 538 de 2014, construir um centro municipal de educação infantil no bairro Chernevski, no trecho entre o Sesc e o Mercado Esquina, da vereadora Natália Lúcia Petri. Número 539 de 2014, providenciar estudos para implantar faixa de pedestres elevada, antes e depois do residencial Silvana Cleide Martins, rua Eurico Duve, bairro Rio da Luz. Seria isso, presidente. Agradeço aos munícipes aqui presentes que prestigiam nosso trabalho, bem como aquele que nos assiste pela TV e internet. Está aberta a ordem do dia. Vereadora Márcia Alberton. Boa noite, presidente, demais colegas da mesa, vereadora e demais vereadores, colegas do Núcleo do Jovem Empreendedor, a CIGES, a PEB, que aqui se encontram, munícipes e também os que nos acompanham pela TV. Só queria deixar formalizado, embora a nossa votação das indicações serão na próxima quinta-feira, mas como a nossa sessão vai ser à tarde, de que as duas indicações que eu apresento, a 535 e a 536, elas são fruto do trabalho dos vereadores mirins. Então, nós tivemos na semana passada o encerramento das atividades dos vereadores mirins nesta casa, e eu achei por bem que a gente também pegasse indicações que eles propuseram durante a sessão deles, para que a gente oficializasse aqui na Câmara, pelo menos, alguma indicação para prestigiar o trabalho que eles também fizeram durante esse ano aqui. Então, essas duas indicações, elas são indicações do projeto, do programa Vereador Mirim de Jaraguá do Sul. E comentar também de que hoje não há tempo, nós definimos que não vamos fazer a palavra livre devido à homenagem que nós vamos ter no final da sessão, mas que na próxima sessão nossa, de quinta-feira, eu vou fazer uso na palavra livre para conversarmos um pouco sobre um assunto que está bem latente na mídia também, como o assunto do vereador Jefferson, que é do comércio, que são as questões das feiras itinerantes que acontecem em Jaraguá do Sul. Então, na próxima sessão, na palavra livre, eu vou usar a tribuna para falar um pouquinho sobre as feiras itinerantes, a legalidade delas e dos oportunistas, como é citado em toda a mídia. Então, eu estarei aqui me pronunciando a respeito desse assunto na próxima sessão. Vereador Pedro Anacleto Garcia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhor presidente, eu só queria usar a tribuna para ver se eu trago a resposta, vereador Jair, a altura, né, vereador, sobre taxas e critérios da vigilância sanitária. Toda pessoa que possui inscrição municipal, ela deve pagar a taxa de albaraço sanitário. Isso está na lei 97 de 2010. E nos anexos tem o valor e a listagem de cada tipo de estabelecimento, seja ele taxista, seja transporte escolar, advogados, lojas, assim por diante. Lá nos anexos tem especificado o valor. Isso porque está na lei, né, o que determina a lei, por isso está sendo cobrado. Também se, de repente, nós, alguns vereadores, o senhor achar que a gente, que deve apresentar um projeto de lei mudando, alguma coisa assim, só que também é ruim porque não pode ter renúncia de receita, se for para baixar ou retirar. Mas está na lei. Também foi comentado sobre a fiscalização após as 22 horas, né, e eu fui cobrar isso conforme os senhores colocaram aqui na tribuna. Nos últimos dois anos, ninguém fechou nenhum estabelecimento ou pizzaria após as 22 horas. Enquanto estava, enquanto estava em funcionamento, né, ninguém fechou nenhum estabelecimento e também nunca foi fechado nenhum estabelecimento ou fiscalizado pizzaria, alguma coisa assim, após as 22 horas. Também eu tinha uma outra pergunta, que seria, por que é cobrado desses prestadores de serviço ou empresa que não possui banheiro? Parece que foi uma pergunta também, né. É porque o serviço da vigilância sanitária, ele está à disposição de todos os prestadores de serviço. Por isso, você faz a inscrição municipal, já saiu o alvará e tem a taxa de vigilância sanitária. Eu até falei com a chefe da vigilância sanitária, se alguns dos senhores tiverem alguma dúvida, eu posso marcar até para amanhã uma audiência para tirar, assim, mais dúvidas. Mas é isso que eu queria colocar, está na lei e a vigilância vem cumprindo o que está na lei. E eu fui até pegar um pouco meio pesado contra essa fiscalização, após as 22 horas e coisas semelhantes. Mas não, realmente não foi atuado nenhum. E também, quando se vai num estabelecimento, pode ser pizzaria, o que for, após as 22 horas, dificilmente se fecha. Eles são convocados e são chamados no dia seguinte. Então, por isso que eu queria trazer isso aqui, já foi falado na tribuna. E, realmente, esses dados eu fui lá ver, para ver se tinha alguma atuação, depois desse horário e não tinha mesmo. Ok? Obrigado, então. Senador Jocimar de Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, comunidade aqui presente, eu não quero me ater a esse assunto, até porque eu tenho outro assunto aqui, o tempo é curto, mas após as 22 horas, não tem como fechar mesmo, né, Pedro? Está tudo fechado. O assunto vai tomar tempo, mas eu fiquei sabendo a informação de uma cidade catarinense que estão multando os Papai Noel, tem que ter alvará para poder se vestir de Papai Noel e fazer uma boa ação, um absurdo. Mas está acontecendo em Santa Catarina, na nossa cidade, esse assunto está até polêmico. Mas eu quero me ater aqui, o assunto principal que eu quero falar sobre essa noite é sobre a Convenção Nacional do PSDC, senhor presidente, com a qual eu participei nos dias, na quinta-feira, sexta e sábado dessa semana agora, que passou, e até um esclarecimento, né? Eu ouvi, quando estava lá já no evento, já ouvi rumores que aqui em Santa Catarina o pessoal estava preocupado que eu estava em curso, alguns comentaram que eu estava de férias. Não, nós temos o Encontro Nacional do PSDC que ocorre todos os anos. E esse ano, eu como presidente estadual sou obrigado a participar. Participei pela primeira vez e com muita honra. Inclusive, fui homenageado por ser o presidente mais novo estadual do PSDC. Aconteceu em Alagoas, em Maceió, foi lindo o evento. Lá eu pude perceber a importância do nosso partido, a defesa que ele tem sobre a família e os princípios, e vi que realmente é uma família. Apresentar todos os deputados estaduais lá que foram eleitos nesse pleito agora, o que foram reeleitos, os deputados federais, que o nosso partido não tinha, agora temos deputado federal. foi muito importante e vi a união do partido. Fiquei muito feliz. E já está marcado, no próximo ano vai ser em Roraima. Então, todo ano, há alguma dificuldade para alguns presidentes, porque é um custo muito caro para se deslocar os estados. Estão longe, né? Mas fiquei muito satisfeito em participar. E frisar também, para quem não sabe, eu perdi a sessão na quinta-feira e isso é descontado. O vereador que é honesto, que não apresenta nenhum tipo de certificado forjado, eu fui lá, abri mão da sessão, perdi, vai ser descontado o meu pagamento. E justo, porque não participei, mas do evento foi maravilhoso, fiquei muito feliz, até pela homenagem que eu recebi lá, de ser um dos presidentes estaduais mais novos do Brasil. E também ver lá toda a união que tem o partido e o comprometimento com a família e com o partido ao todo. Obrigado, senhor presidente. Eu vou falar. Vereador Jair Pedrinho. Senhor presidente, vereador Pedro Garcia, líder da bancada do governo, eu sou muito claro nos meus comentários, nos meus conceitos e também muito firme. e nem por isso menos respeitoso. Mas o senhor não convence nas suas explicações, vereador Pedro Garcia. Até porque a vigilância não fecha depois das 22. Fecha às 18, quando aquele pobre comerciante trabalhou o dia inteiro para produzir a mercadoria da noite. E assim também aos restaurantes da nossa cidade. fecha-se às 10, 11 horas da manhã, vereador Pedro Garcia. E o senhor busca a informação que é verdade. E não me peça para trazer donos de restaurantes aqui que eles vão lotar o plenário da casa. Outra situação que eu quero destacar também é no dia de hoje. E eu quero deixar esse momento registrado até para os moradores da Vila Lênze e também para os moradores da José Menderfer, que no cruzamento da Nova Brasília e da José Menderfer, que na semana passada foi colocado ali um cruzamento elevado. Quero parabenizar também a ação. Eu acho que isso vai resolver. Acho que isso vai resolver. Só que isso não resolveu o problema de forma geral. A José Menderfer continua numa loucura de trânsito. Já foi feita indicação nesta casa. Já foi pedido que se reduza de alguma forma a loucura de final de ano interpretada pelos motoristas de nossa cidade e faça com que a José Menderfer reduza-se à velocidade. Liguei hoje para o Cumeli no setor de trânsito e me causou, e falo isso com muita franqueza, porque nunca tive nenhum tipo de desentendimento com o Major Cumeli, me causou uma certa estranheza porque o Tenente Coronel Cumeli que disse não saber quando serão feitas as pinturas na José Menderfer. Falou exatamente nestas palavras que não se sabe quando será feita as pinturas na José Menderfer. Tenho sido cobrado com muita frequência dos moradores e eu quero que registra-se. Eu quero que registra-se nesta casa, esta minha fala, divulga-se pelas redes sociais que obtive do secretário Cumeli a informação de que não se sabe quando será feita. tentei espremer a informação, tentei arrancar a informação pedindo se seria este ano e ele disse não saber, não sei, dependo de um carro que vem de Florianópolis e não sei. Então eu quero que registre, não é por falta de pedido deste vereador, não é por falta de pedido desta Câmara que Deus permita que não aconteça novos acidentes na José Menderfer. Obrigado, Sr. Presidente, pelo momento. Vereador Jefferson de Oliveira. Sr. Presidente, Srs. Vereadores Munícipes que nos acompanham. Vereador Jair, aconteceu um acidente no sábado novamente nessa rua e provavelmente no sábado eles devam fechar essa rua. A José Menderfer está prestes a ser fechado pelos moradores devido a alta velocidade e por ter acontecido além da faixa elevada a ter feito no cruzamento mas ainda aconteceu acidente no final de semana. Então provavelmente que eles fechem a rua neste final de semana. Tivemos contato de um morador da rua avisando da situação. E segundo que a pintura da rua ficou de ser dada a informação para nós se ela era de responsabilidade do município ou da empresa que ganhou a licitação que já foi se falado nisso faz duas ou três semanas e até agora essa resposta não apareceu nesta casa. Então é uma situação importante que está deixando se passar e ali vão acontecendo os acidentes. Eu também vou ler um pedido de votação para apreciação do veto. Temos na pauta de hoje para apreciação um veto parcial ao projeto de lei complementar número 5 de 2014 que é o estatuto do servidor diante do parecer jurídico e diante dos pareceres da comissão de legislação os quais manifestaram-se pela manutenção de um artigo e rejeição de outros dois requeiro nos termos do artigo 196 do regimento interno que a votação do veto parcial ao projeto de lei complementar número 5 de 2014 seja feita de forma destacada assim uma votação para apreciação do veto aos incisos 1 e 2 do artigo 90 uma votação para apreciação do veto ao parágrafo único do artigo 107 e uma votação para apreciação do veto ao artigo 266 eu peço o deferimento do nobre presidente está deferido o seu pedido obrigado presidente seria isso vereador Amarildo Sartre senhor presidente senhores vereadores senhoras vereadoras de mais presentes a esta sessão senhor presidente a minha vinda a esta tribuna se deve exatamente a uma questão pela qual nós estamos passando e recentemente procurados por moradores do Rio da Luz e aí o vereador Jair abordou na ordem do dia da sessão anterior alguns temas relacionados àquela comunidade e um dos temas que sempre é recorrente por parte tanto da região do Rio da Luz como do Rio Serro é o PSA pagamento por serviços ambientais a região do Rio da Luz está tombada há poucas coisas que podem ser feitas em termos de desenvolvimento econômico além daquelas que são prescritas pelo Infam mas uma forma de preservação uma forma de receber por essa preservação deveria estar em encaminhamento e a gente sabe que já fazem três anos que isto está parado e eu pediria ao líder do governo e pediria também ao vereador Eugênio Juracek que tem grandes contatos naquela região que a gente começasse a debater isso o município alega que não há uma fonte pagadora mas há uma fonte pagadora vereador Pedro Garcia a fonte pagadora é toda a sociedade e essa fonte pagadora ela tem um intermediário que chama-se SAMAI o maior recebedor de benefícios em relação a isso é a comunidade de Araguaçu é a população através da água que o SAMAI vai poder ter e a preservação ambiental vai ocorrer desta forma também então nós precisamos discutir que percentual no meu cálculo inicial se faz em torno de 2,5% a 3% da receita do SAMAI nós temos que começar a trabalhar isso nós não podemos deixar o pessoal a mercê ao Deus dará sem ter uma resposta eu pediria vereador que o senhor conversasse com o executivo e começássemos a planejar vereador Eugênio o senhor sabe do que eu falo porque nós precisamos muito disso muito obrigado vereador José Osório de Ávila senhor presidente senhores vereadores senhoras vereadoras munícipes que nós acompanham prefeito municipal e aqueles que nós assiste pela TV eu não iria me manifestar na tribuna senhor presidente mas eu me obriguei a vir a essa tribuna porque eu discordo com algumas colocações feita pelo vereador eu não concordo que os acidentes que está acontecendo após feita a lombada eletrônica na José emendeste por questão de e de sinalizações ou de faixas e alguma coisa por quê porque nós temos experiência muito forte aqui na frente da câmara de vereador aonde nós temos duas faixas de segurança tanto aqui quanto lá na frente um pouquinho que os próprios motoristas se os pedestres não se cuidar eles passam por cima e eu tenho essa experiência comigo eu paro o carro do lado não para é capaz de atropelar as pessoas que ali passam então nós temos entre a curva e a espada por quê foi luta desta casa de lei que fizesse o recapiamento na ajuda de emendeste foi questionado e hoje nós temos outros questionamentos da questão do acidente eu acho que isso falta o motorista ser consciente no volante que passa a cuidado das pessoas de ali que trafegam então eu não concordo que hoje após a lombada feita ali no cruzamento que os acidentes ali sejam decorridos por falta de seminalização muito obrigado informo que as matérias constantes da hora do dia receberam pareceres favoráveis das comissões quanto ao veto a comissão manifestou-se da seguinte forma pela rejeição ao veto quanto aos artigos 90 incisos 1 e 2 e artigo 107 parágrafo único e pela manutenção ao veto do artigo 269 solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças temos temos em discussão e votação as seguintes matérias diante do requerimento de votação em destaque apresentado pelo vereador Jefferson e nos termos do artigo 196 do regimento interno submeto a apreciação do plenário o requerimento se em votação o requerimento o requerimento por 10 votos favoráveis veto parcial ao projeto de lei complementar número 5 2014 autor executivo emenda emenda do projeto de lei complementar vetado dispõe sobre o regimento jurídico dos servidores públicos do município de Jaraguá do Sul pertencente à administração direta às autarquias e às fundações públicas municipais temos em discussão e votação o veto aos incisos 1 e 2 do artigo 90 ao projeto de lei complementar número 5 de 2014 a comissão manifestou-se pela rejeição ao veto está em discussão o veto em votação os vereadores que forem pela manutenção aos vetos dos incisos 1 e 2 do artigo 90 votem sim e os que forem pela rejeição votem não a comissão a comissão Obrigado. Foi mantido o veto parcial ao PLC nº 5, 2014, por seis votos favoráveis, três contrários e uma abstenção. Então, temos em discussão e votação ao veto ao parágrafo único do artigo 107 ao Projeto de Lei Complementar nº 5, de 2014. A comissão manifestou-se pela rejeição ao veto, projeto está em discussão ao veto, em votação. Os vereadores que forem pela manutenção ao veto do parágrafo único do artigo 107, votem sim. E os que forem pela rejeição, votem não. Então, vamos lá. Foi mantido o veto parcial ao PLC nº 5, de 2014, por dez votos favoráveis. Temos em discussão e votação o veto ao artigo 269 ao Projeto de Lei Complementar nº 5, de 2014. A comissão manifestou-se pela manutenção do veto do Executivo. O vereador que forem pela manutenção ao veto do artigo 269, votem sim. E os que forem pela rejeição, votem não. Está em discussão o veto, em votação. Votação encerrada. Foi mantido o veto parcial ao PLC nº 5, de 2014, por sete votos favoráveis, dois contrários e uma abstenção. Temos em votação única o Projeto de Resolução nº 29, de 2014. O Projeto de Resolução nº 29, de 2014, votação única. Autor, Eugênio José Juracec, Jefferson Luiz de Oliveira, João Alércio Fiamancini, Josimar dos Santos de Lima, José Osório de Ávila, Mauro de Paula. Altera os artigos 276 e 277 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul para estabelecer a possibilidade de subscrição eletrônica para apresentação do Projeto de Lei de Iniciativa Popular. Está em discussão o projeto. Em votação. Votação encerrada. Dô com aprovado o projeto de resolução nº 29, de 2014, por nove votos favoráveis e um contrário. Temos em votação única o Projeto de Lei nº 165, de 2014. O Projeto de Lei nº 165, de 2014, votação única. Autor, Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal nº 6.799, de 2013, de 13 de 12 de 2013, e alterações posteriores e da outras providências. Promover a readequação orçamentária de ações consignadas no orçamento do Samae, no valor de R$ 855 mil, para atender despesas referentes ao pagamento de direitos dos servidores da autarquia, inclusive rescisões por aposentadoria, bem assim com a manutenção das atividades administrativas, técnicas e operacionais da divisão de água e da divisão de esgoto. Votação encerrada. Dô com aprovado o Projeto de Lei nº 165, de 2014, por 10 votos favoráveis. Temos, em votação única, o Projeto de Lei nº 168, de 2014. O Projeto de Lei nº 168, de 2014, votação única. Autor, Executivo, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal nº 6.799, de 2013, de 13 de 2013, e alterações posteriores e da outras providências. O valor de R$ 163.456,69, no orçamento da Fundação Municipal de Esporte, para atender despesas com o suporte às modalidades de rendimento. O presente remanejamento orçamentário faz-se imprecedível para suprir despesas com a participação do município em finais de campeonatos estaduais e nacionais Liga de Basquete Feminino 2014-2015 e Liga Futsal 2014. Está em discussão o Projeto. Vereador Pedro Anacleto Garcia. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, só vou comentar mais pelo público que está nos assistindo, que nós estamos votando esses projetos, normalmente não estamos discutindo em plenário, até porque esses projetos já foram todos discutidos pelas comissões de finanças e orçamento, a Comissão de Realização e Justiça, todos os vereadores têm já os projetos em mãos, por isso que a gente aqui já está votando sem estar discutindo agora em plenário. E o próprio presidente, agora quando ele falou do projeto, ele já colocou que é uma readequação orçamentária, por exemplo, esse dentro da Fundação Municipal de Esporte, já disse para que se destina os R$ 163.000, por isso também a gente pede voto favorável, e como está para os senhores ver, a gente está votando sem discutir muito, porque já também foi discutido pelas comissões. Obrigado. Em votação, o Projeto número 168-2014. Obrigado. Obrigado. Votação encerrada. Kanzler Nitzel. Obrigado. Está em discussão o projeto. Em votação. Votação encerrada. Dô com aprovado o projeto de lei ordinária nº 169-2014, por 10 votos favoráveis. Temos em primeira votação o projeto de lei nº 176-2014, primeira votação. Autor, Márcia Alberton. Institui o dia do jovem empreendedor. Vereadora Márcia Alberton. Vou ser breve na explanação, até porque depois nós vamos ter a homenagem ao núcleo, e lá nós vamos fazer todos os comentários em relação ao Núcleo Jovem Empreendedor de Arágua do Sul. Mas, em relação ao projeto de lei, eu gostaria apenas de fazer uma citação feita, escrita no livro, pelo empresário Vicente Donini, em relação aos jovens empreendedores. Ele fala, É na terra juventude, que se forjam as autênticas lideranças comunitárias. É no celeiro dessa usina de talentos, onde exercem desde cedo a autêntica prática do associativismo no mundo dos negócios, que os impregnam para todos sempre. É dada a grande afinidade dos jovens com as ferramentas virtuais. A disseminação e a multiplicação dos atos de empreender do associativismo são a razão merecida do destaque. Então, nós queremos, com a data, com a criação da lei do dia do jovem empreendedor, óbvio, uma homenagem à fundação do núcleo, a data que nós estamos aqui sugerindo para que seja o dia do jovem empreendedor, é a data de 18 de novembro, que é o dia ao qual foi fundado o Núcleo de Jovens Empreendedores, a CIGES APEV. Justamente por isso, porque os jovens realmente estão fazendo um papel brilhante na sociedade, hoje eles têm uma relação muito grande com a economia do nosso país, e é importante que nós possamos homenagear e deixar registrado aqui nessa Casa de Lei a importância que existe dos jovens empreendedores com a economia local e também, sem dúvida nenhuma, nacional, que nos representa muito bem em relação às empresas, principalmente do ramo de prestação de serviço, que é o grande volume que os jovens participam. Então, é nessa questão que eu peço o apoio dos nobres vereadores para que a gente possa ter favorável a votação do Dia do Jovem Empreendedor. Em votação. Votação. Votação encerrada, do qual aprovado o Projeto de Lei Ordinária nº 176-2014, por 10 votos favoráveis. Temos, em segunda votação, o Projeto de Lei nº 167-2014. O Projeto de Lei nº 167-2014, segunda votação, autor, Jair Pedri, denomina a servidão S-502, Arduino Piccoli. Está em discussão o Projeto. Vereador Pedro, vereador Jair Pedri. Tem uma leve semelhança. Pela grandeza, senhores vereadores, senhoras vereadoras, munícipes, amigos da imprensa, pela grandeza do sobrenome dispensaria nós fazermos algum tipo de leitura e algum tipo de comentário em relação a essa servidão na qual a gente dá o nome, mas muito me alegra em fazê-lo e, por isso, eu optei em fazer essa leitura rápida da história do seu Arduino Piccoli. Arduino Piccoli nasceu em 20 de dezembro de 1920, na cidade de Jaraguá, nossa cidade, onde morou, trabalhou e permaneceu com sua família durante toda a sua vida. Enquanto criança, trabalhou na lavoura com seus pais e, aos oito anos de idade, ingressou na escola fundamental organizada por seu pai, senhor Alexandre Piccoli. Aos 19 anos, o senhor Arduino deixou a lavoura para trabalhar como auxiliar de pedreiro. Sua primeira obra foi a construção da casa do próprio pai, mas o que era para ser a realização de um sonho de família acabou se transformando num grande pesadelo. Logo na primeira noite que a família dormiu, na casa nova, o patriarca da família, o senhor Alexandre Piccoli, veio a falecer. Aos 21 anos de idade, seu Arduino foi chamado para servir o exército no Rio de Janeiro. Na época, acontecia a Segunda Guerra Mundial. No quartel, o senhor Arduino contraiu malária, ficou muito doente, mas sobreviveu e, aos poucos, foi se reabilitando. Quando voltou para Jaraguá do Sul, tornou-se carpinteiro. Em 1950, casou-se com a senhora Ilda Laito Piccoli, com quem teve dois filhos. Valburgues Salete Piccoli, nossa querida Buki, mãe do doutor Alexandre Jacobi, e também Valmor José Piccoli, casado com a senhora Maria de Lourdes Piccoli, e pai de Denis e Leandro Piccoli. Com muito esforço, o senhor Arduino conseguiu comprar uma lixadeira de assoalhos e, assim, conquistou muitos clientes. Conhecido como Piccoli Lixador, o senhor Arduino prestava serviços para o Colégio São Luís, Colégio Marista, Hospital São José, Seminário de Corupá, e muitas famílias de nossa cidade. Por mais de uma década, o senhor Arduino e sua esposa participaram ativamente do grupo de idosos Zélia Schmidt-Afferman, lugar onde fez muitos amigos. O senhor Arduino Piccoli faleceu no dia 19 de abril de 2011, aos 90 anos de idade, deixando para todos os que conheciam o grande exemplo de honestidade, de trabalho, de amor à família. Seria pela grandeza, como falei anteriormente, da família Piccoli, quase desnecessário nós falarmos da família. Mas nós não poderíamos deixar de prestar essa pequena, pequena, mas muito, muito grande de coração, a homenagem, assim não a maior, mas uma das maiores famílias de Jaraguá do Sul, a família Piccoli. Obrigado, senhor presidente. Em votação, votação encerrada, ou com aprovado o projeto de lei ordinária número 167, 2014, por 10 votos favoráveis. Temos em discussão e votação conjunta as seguintes indicações. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Indicação número 524, de 2014, pintura de faixa de pedestres, vereador Jair Pedro. Indicação número 525, de 2014, limpeza de tubulação, vereador Jair Pedro. Indicação número 526, de 2014, serviços de caminhão pipa, vereador Jair Pedro. Indicação número 527, indicação número 527, de 2014, drenagem pluvial, vereador Jair Pedro. Indicação número 529, de 2014, calçadas, vereadora Márcia Alberton. Indicação número 530, de 2014, academia ao ar livre, vereadora Márcia Alberton. Indicação número 531, indicação número 531, limpeza de via pública, vereadora Márcia Alberton. Indicação número 532, de 2014, faixa de pedestres elevada, vereador Arlindo Rincos. Indicação número 533, de 2014, trânsito, vereador Arlindo Rincos. Seria expressa. Está em discussão as indicações. Vereadora Márcia Alberton. Só para nós podermos, nós sabemos que a questão das calçadas, elas não são mérito nenhum de um bairro único, mas, como eu estou aqui, e eu sou do bairro Cherneves, e óbvio que vocês estão percebendo que a maioria das minhas indicações são para o nosso bairro, pelo trânsito total que nós temos lá, alguma coisa nós também precisamos fazer para a área de passeio hoje, já que nós temos um trânsito muito intenso naquela rua. Então, eu só trouxe algumas fotos para exemplificar o estado das calçadas ao longo de toda a rua Jorge Cherneves e também da rua Roberto Zimann, do estado que ela está. Então, nós temos um fluxo intenso de veículos na Jorge Cherneves e na Roberto Zimann, porque praticamente a BR-280, ela corta por essas duas ruas. E nós não temos um passeio decente para que os nossos, para o cidadão que precisa andar a pé ou de carrinho, empurrar carrinho com as crianças, alguma coisa assim, possa andar com tranquilidade. Então, fica aqui a indicação para que a gente possa realmente fazer, solicitar aí a prefeitura para que faça os devidos reparos dentro. É óbvio do que rege as leis do município em relação às calçadas, até olhando o projeto também das calçadas legal, que é algo que aí está parado também e a gente vê que não vai adiante em relação a essa questão. Sobre a academia ao ar livre, nós comentamos, inclusive, numa plenária da Associação Comercial, foi levantado a questão não exatamente da academia ao ar livre, que para nós também é algo importante. A gente observa aqui no lado da Câmara como essa academia é usada e a gente não fala antes, se dizia que era academia para terceira idade, e, na verdade, a gente observa que várias pessoas, independente de idade, utilizam a academia. E, como nós temos no bairro Chernieves, aos fundos do Sejas, um parque que hoje precisa ser revitalizado, e isso foi comentado em reunião até da Associação Comercial, por associados lá presentes, que, de repente, o poder público pensa na possibilidade de revitalizar aquele parque e lá se instala essa academia, até porque ela ficaria numa área também embaixo de árvores e não ficaria também ao sol. Então, seria um local até interessante para que fosse colocada essa academia ao ar livre. Uma sugestão de local. Sobre a limpeza, como nós temos que... Eu não posso... Fui orientada de que não daria para colocar do bairro Chernieves, mas sim determinar a rua, porque, se nós olharmos o bairro inteiro... Na verdade, a cidade inteira, eu acho que ela está muito suja, as nossas ruas da cidade. A gente vê muito mato, e, na minha modesta opinião, o Codejas foi encerrado, mas eu acho que, quando tinha o Codejas, a limpeza era um pouco melhor do que ela está sendo feita agora. A limpeza das ruas. Eu não estou aqui falando de orçamento ou não, eu estou falando da atividade em si, que eu acho que a gente via a cidade um pouco mais limpa quando o Codejas cuidava. Então, a cidade como um todo, nós vimos que ela está... As ruas estão em mato puro. E, aqui, eu especifiquei a rua Henrique Marco, que fica na frente do Pama, do Chernieves, justamente por ser um local de saúde onde nós temos o próprio pátio do estacionamento e também a frente do Pama, que está com mato, temos restaurante ao lado, enfim. Até... Pessoas vieram me dizer que até rato corre lá no mato, onde tem hoje o estacionamento. Então, seria especificar a limpeza deste local por se tratar de um lugar de saúde, mas reforçando aqui que toda cidade merece um tratamento diferenciado quando nós falamos de limpeza da nossa cidade. Então, fica aqui o registro dessa vereadora. Em votação. Votação encerrada. Dô com aprovada a votação conjunta das indicações número 80-2014 por 10 votos favoráveis. Damos início agora à homenagem da sessão ao Núcleo de Jovens Empreendedores da CISAPEV. Senhoras e senhores, boa noite. Atendendo ao requerimento da vereadora Márcia Oberton, acolhido pelos demais parlamentares, a Câmara de Vereadores realiza neste momento a homenagem ao Núcleo de Jovens Empreendedores da CISAPEV pela passagem dos 15 anos. Neste momento, convido para compor a mesa de honra excelentíssimo senhor prefeito de Jaraguá Sul, Dieter Jansen. Na verdade, está fora um pouquinho, daqui a pouco retorna. Convido neste momento o coordenador de Núcleo de Jovens Empreendedores da CISAPEV, senhor Maico Chodine, em conjunto com o prefeito de Jansen. Em nome da Câmara Municipal de Jaraguá Sul, eu agradeço as demais autoridades presentes nesta sessão em homenagem, não nominadas pelo cerimonial. Muito obrigado. Faço a palavra, neste momento, ao presidente da Câmara de Vereadores, excelentíssimo senhor Arlindo Rincos, para que faça a abertura desta homenagem. Boa noite a todos. Conforme previsto no regimento interno da Câmara Municipal, declaro aberta a homenagem ao Núcleo de Empreendedores a CISAPEV pelos 15 anos de atuação na cidade. Convido a todos os senhores para imposição de respeito. Acompanhe a execução do Hino Nacional Brasileiro. Sous-titrage Société Radio-Canada A CIDADE NO BRASIL 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 O Núcleo de Jovens Empreendedores O Núcleo é destaque em diversas ações e eventos relevantes para a classe empresarial e para a sociedade. Entre eles destacam-se Feirão do Imposto É um projeto iniciado pelo Núcleo no ano de 2003, com o objetivo de conscientizar a população sobre a elevada carga tributária. Empreendedorismo na Educação Projeto desenvolvido em parceria com a Secretaria de Educação, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento educacional dos alunos das escolas municipais de Jaraguá. Despertando-os para o empreendedorismo e sua importância no sucesso profissional e pessoal. Natal Solidário Todos os anos o Núcleo realiza ações comunitárias com o objetivo de apoiar instituições de caridade no município. Campanha Livro Solidário O objetivo da campanha é possibilitar o acesso aos livros para as crianças e adolescentes de baixa renda. Obtendo melhor educação, desenvolvam a criatividade, adquiram novos conhecimentos e despertem o hábito da leitura. Essas são as principais ações do Núcleo de Jovens Empreendedores Assigis APF. Neste momento, convido o presidente da Câmara, vereador Arlindo Rincos, para que faça a entrega de uma placa ao Sr. Maiko Chodini. Neste ato, representando o Núcleo de Jovens Empreendedores Assigis APF. Neste ato, representando o Núcleo de Jovens Empreendedores Assigis APF. Núcleo de Jovens Empreendedores Assigis APF. Na verdade ele está entre os homenageados, então fica aqui mais à frente o Maicon, Maicon Chodini. Aliás, o homenageado dessa vez esteve à frente do núcleo nos anos 1999 e 2000, já está à frente o prefeito Dieter Jansen, recebe das mãos dos vereadores uma pequena homenagem ao prefeito. Gestão 2002, convido para que venha à frente o senhor Ademilson Piccoli, recebe das mãos dos vereadores neste momento Ademilson Piccoli. Pode ficar à vontade, Ademilson, cumprimentar os demais parlamentares, tudo certinho. Gestão 2003, convido para que venha à frente o senhor, aliás, gestão 2004, senhor Roberto Anselmo Rocha. Roberto Anselmo Rocha. Coordenou as atividades do núcleo 2006-2007, convido para que venha à frente Leandro Chimiquel Gonçalves. Gestão 2008, convido para que venha à frente o senhor Marcelo André Destre Noronha. Gestão 2012, convido para que venha à frente a senhora Graziella Bordin. Gestão 2013, convido para que venha à frente o senhor Samuel Piazera Taranto. Aliás, representando o senhor Samuel Piazera Taranto, a Fernanda da Silva Chaves. Fernando da Silva Chaves, desculpe, Fernando. Aplausos. Gestão 2014, já está aqui à frente o senhor Michael Chodini. De 2003, convido para que venha à frente o senhor Ramon Salon Salai. Uma volta para a fotografia oficial. Os vereadores acima, os homenageados abaixo, seria até melhor, né? Aí. Pode ficar sim, vamos lá. Feito. Em nome da Câmara de Vereadores, obrigado pela presença. Convido a todos para que ocupem novamente os seus lugares. coordenadores, ex-coordenadores, demais autoridades. Neste momento, convido para fazer uso da palavra proponente desta homenagem, vereadora Márcia Alberton. Na verdade, pode ser que todos acreditem ser uma singela homenagem para o núcleo do jovem empreendedor da CIGES APEV, mas, sem dúvida nenhuma, nós, eu digo nós, porque eu, não sei se é de conhecimento de alguns colegas vereadores e da comunidade, eu também fui praticamente fundadora do núcleo em 99, fui a primeira consultora, juntamente com o prefeito Dieter, que foi o nosso primeiro coordenador, que idealizamos, né, prefeito, o núcleo de jovens empreendedores da CIGES APEV, neste prédio, isso aí, na época quando a associação comercial era nesse prédio aqui. Então, o núcleo foi idealizado aqui em 99, por isso a importância de nós fazermos essa referida homenagem ao núcleo pelo que ele vem prestando para a comunidade, principalmente ao longo desses 15 anos. Eu gostaria dos projetos que foram relatados aqui, em relação aos principais projetos do núcleo, comentar sobre dois em especial. Um deles é o Feirão do Imposto. Na verdade, esse projeto do Feirão do Imposto foi idealizado não pelo núcleo de Jarego do Sul, mas pelo núcleo de jovens empreendedores de Joinville, em 2003. E é um projeto que foi levado a nível estadual pelo Conselho Estadual do Jovem Empreendedor e também na Confederação Nacional do Jovem Empresário, onde nós queríamos que conscientizar a população de que imposto não é somente o empresário que recolhe, mas sim todo cidadão, quando adquire qualquer bem ou consumo, ele paga imposto. Hoje, nós conseguimos ver um pouco do nosso trabalho em relação a isso, quando nós vamos adquirir qualquer produto onde, na nota fiscal, aparece o valor do imposto daquele produto que nós compramos. E é fruto deste pequeno trabalho aqui que iniciou ao longo dos anos, ao longo, desde 2003, pelo núcleo de jovens empreendedores, levado a nível nacional. São Paulo, a Associação Comercial de São Paulo, pegou também esse projeto, depois criou impostômetro, enfim, é um projeto de relevância, eu digo, nacional, nascido aqui em Santa Catarina e que foi levado todos os anos pelo núcleo de Jaraguá do Sul também, onde faz ação anualmente, geralmente no mês de agosto. e este mês nós terminamos a ação, foi nesta semana, foi nesta semana que nós terminamos as ações em relação ao Feirão do Imposto com o recolhimento de assinaturas também do projeto do MPE. Então, em relação ao Feirão do Imposto, nós conseguimos atingir o nosso objetivo e conseguimos aí mostrar a elevada carga tributária que todos nós, cidadãos, pagamos. Outro projeto importante, e aí nós queremos agradecer também ao prefeito por ter acolhido esse projeto e que é de suma importância para a educação de Jaraguá do Sul, que é o empreendedorismo na educação. Nós temos aproximadamente 50 alunos de algumas escolas municipais que participam desse projeto, onde os temas que são debatidos e trabalhados com esses alunos é a disciplina sobre a educação sobre empreendedorismo. Eles têm aula de matemática financeira e palestra de nós, que participamos do núcleo, para falar para os jovens, para as escolas desse projeto, como é ser empreendedor, o que nós fizemos, até muitas vezes levando a eles a informação para definir a tendência do que eles querem ser quando resolverem partir para a sua profissão. Então, às vezes, a palestra que nós fizemos nas escolas, como empreendedores voluntários que somos, definem até a posição de um jovem, do que ele vai seguir na carreira dele, com a faculdade, o que ele vai fazer. Abrimos as nossas empresas para que eles possam também nos visitar. Enfim, servimos de celeiro para a geração aí de muitos jovens empreendedores em Jaraguá do Sul. Então, eu quero aqui agradecer ao prefeito pelo apoio ao núcleo nesse projeto em exclusivo e dizer a ele que, se nós pudermos abranger um pouco mais, mais escolas, né, Maico? Mais escolas, mais alunos, vale a pena, porque eu acho que, acima de tudo, principalmente a questão da matemática financeira, onde a gente ensina as crianças a economizar, desde os custos de casa. Enfim, ficam aí todos convidados também para conhecer um pouquinho o projeto e saberem um pouco mais como ele funciona. E eu vou... gostaria também de justificar a ausência do coordenador Jackson Bastos, que teve a sua gestão em 2005, né, ele é advogado e estava cumprindo um trabalho em Araquari, infelizmente ele saiu de lá às 18h30, então, com certeza, ele não conseguiu chegar aqui a tempo para ser homenageado, mas fica aqui o registro de que o Jackson Bastos também foi um dos nossos ex-coordenadores em 2005 e que até hoje pratica o associativismo participando também da associação comercial. E eu vou encerrar trazendo aqui também as palavras do nosso presidente da Associação Comercial, o senhor Paulo Luísa Silva Matos, onde ele deixou seu depoimento em nosso livro, que ele fala Um desses exemplos é o Núcleo de Jovens Empreendedores, cuja atuação se desenvolve com grande vigor por meio de ações que mobilizam a sociedade, desafiando o aparato estatal, burocratizante e oponente de barreiras incompreensíveis. Seus integrantes trazem no DNA o espírito da luta por seus ideais e a necessidade da conquista pelo esforço e o trabalho árduo, não apenas a contribuição ao desenvolvimento da capacidade como gestores de negócios, mas pelo viés social e pela organização associativa. Registrar a trajetória das lutas deste núcleo significa perpetuar o movimento e estimular a participação de mais jovens empreendedores no campo associativo, inspirando o surgimento de novas lideranças. Parabéns aos jovens empreendedores que contribuem de maneira tão rica para a construção do associativismo, fazendo deste movimento, instrumento de desenvolvimento. Então, quero parabenizar aí os meus colegas do Núcleo, que há 15 anos eu também faço parte, sou conselheira do Núcleo, sou presidente do Conselho Superior do Jovem Empreendedor, pelo trabalho que nós fizemos ao longo desses anos. Parabenizar o Leandro, que ontem foi eleito também como presidente da APEV, toma posse para a gestão de 2015, juntamente com a Graziella Bordin, que vai fazer parte da sua equipe, e o Maicon Cildini também, que farão parte da diretoria. Então, nós vimos aí que o jovem empreendedor está trilhando o seu caminho dentro da Associação Comercial, dentro da APEV, e que é importante, sem dúvida nenhuma, essa valorização pelo trabalho que fazem dentro da casa nossa, que é a Associação Comercial, dentro dessa casa, que é nossa, e para a sociedade. Então, parabéns a todos vocês, e é com muito orgulho que eu faço essa homenagem a vocês. Obrigado, vereadora. Convido, neste momento, para fazer o uso da palavra o coordenador do Núcleo de Jovens Empreendedores, Associa de APEV, Maicon Cildini. Muito obrigado. Senhores, primeiramente, eu quero estender essa homenagem, não só aos jovens empreendedores, mas a todos os empreendedores desse Brasil. Hoje nós sabemos que há uma grande dificuldade em empreender, devido à alta carga tributária, a muita burocracia, e nós estamos firmes e confiantes aí nos nossos negócios. Ontem eu estive presente nas eleições da APEV, onde o nosso querido Leandro foi impulsado como presidente, também participamos da diretoria, e citei naquele momento da minha felicidade, da minha alegria, em que os objetivos do Núcleo estão sendo cumpridos. Por quê? Porque hoje nós temos, por exemplo, dentro da APEV, aproximadamente 40% de ocupação de jovens empreendedores. Nós temos hoje aqui representando o Núcleo, Dieter Lianzi como prefeito, Márcio Abertão como vereadora, e já tivemos dentro do Estado, em outras associações, na nossa própria associação, na nossa casa, vice-presidentes, enfim, pessoas que já representaram o Núcleo. Então, eu fico muito feliz do Núcleo estar cumprindo com o seu papel de entregar, não só para suas empresas, entregar pessoas com capacidade de gestão, para gerir melhor suas empresas, que vão auxiliar sua empresa e, consequentemente, a sociedade. Então, agradeço muito a sua homenagem e ofereço a todos os presentes aqui nessa casa também. Muito obrigado. Convido, neste momento, para que faça uso da palavra o prefeito municipal de Jaraguá-Sul, senhor Dieter Lianzen. Boa noite a todos, principalmente aos que estão aqui hoje, integrantes do Núcleo de Jovens Empreendedores. Nosso presidente, vereadora Lindo, vereador José Osório, vereadora Márcia Abertão, bacana falar isso aqui nessa tribuna. Márcia, você merece estar aqui, você é uma guerreira, representa muito bem Jaraguá-Sul. Tomara que você tenha a oportunidade de assumir mais vezes aqui também para poder trabalhar junto com os vereadores. Tenho certeza que você tem muito a contribuir com a nossa cidade. Vereadora Natália, vereador Pedro, vereador Jair e vereador Jefferson. Cumprimentar também o nosso coordenador, o Maico, Maico Chudini, que hoje é o presidente do Núcleo. Todos os participantes, então, do Núcleo. Um parabéns especial a todos os aqui homenageados, aos ex-presidentes, o Admilson Piccoli, todos eles amigos nossos, Leandro Schmeck, difícil para escrever esse Schmeck aqui, mas acho que eu dei jeito aqui. Graziella Bordin, Marcelo Noronha, o Ramon, o Schraut, o Samuel Taranto, aqui representado, o Roberto Rocha e o Jackson e o Fogo, que também foram coordenadores, onde nós estamos aqui, certo? Enfim, viu, Marcelo? Enfim, todas essas pessoas contribuíram para esse movimento. Parece que foi ontem, realmente, 15 anos passaram-se muito rápido. Foi aqui nessa sala, não sei se você lembrava, Marcelo, foi aqui nesse local que nós fizemos a primeira reunião, foi aqui atrás de uma mesa, que era a reunião da Associação Comercial, e que a gente participava e, enfim, foi montado esse núcleo, que o pessoal de Joinville pediu para que Jaraguá também tivesse e a gente começou esse movimento aí. E está aí hoje, 15 anos, o núcleo está forte, está vivo. Participei de uma reunião esses dias, vi que ele está, realmente, aí a todo vapor, bastantes pessoas participando. Então, foi falado aqui já, acho que só as palestras que tiveram, teve aqui palestras importantes, SCAR cheia, mais de mil pessoas aí, lotando a SCAR, passando conhecimento para a nossa população, isso já é de extrema importância. Esperando o imposto, mostrando para a população quanto é que se paga de imposto, para a gente poder, cada vez mais, ter conhecimento da quantidade de impostos que são pagos em cada produto que é comprado. O primeiro encontro estadual, que eu sempre falo, né, esse primeiro encontro era para ser feito em outra cidade, não em Jaraguá do Sul. E chegou a dois meses do evento, se não menos, nos perguntaram para Jaraguá do Sul se Jaraguá do Sul aceitava o desafio de, né, recém-lançado o núcleo, nós já fazemos o primeiro encontro estadual. E nós não corremos no desafio e fizemos o primeiro encontro lá na recreativa da Marisol e o grupo se reunia frequentemente, toda semana almoçavam junto e fomos montando o evento, né, o Ramon está aqui, o Pico, muitas pessoas que participaram. E tivemos a Marisol praticamente cheia, as pessoas escutando as palestras do Sr. Ninho Foukenning, do Sr. Décio da Silva e do Sr. Vicente Dunin, que naquele dia passavam os seus conhecimentos. Naquela época, 15 anos atrás, não tinha tantas palestras assim, né, hoje você vai na sucessão toda noite e tem aí as pessoas passando conhecimento, e 15 anos atrás nós tínhamos menos desses eventos. E a gente observava aquele público todo muito quieto, escutando aí algumas lições aí desses empresários de sucesso, passando para aquela, gurizada, para aquela juventude. Então foi muito importante, tenho certeza que aqueles, só aquelas palestras feitas pelo Sr. Décio, pelo Sr. Vicente, pelo Sr. Ninho Foukenning, já foram de grande ajuda, né, talvez ajudando até a manter algumas empresas que hoje aí estão. E me dizia aqui o Pico, eu vou fazer aqui já uma propaganda aqui do Pico, um exemplo. O Pico é um dos nossos casos, né, de sucesso em Jaraguá, uma pessoa do núcleo, o Adelício Picole, que me comentando aqui que vai abrir daqui a pouco uma filial até, né, nos Estados Unidos, da sua empresa. Então, mostra aí a força da nossa Jaraguá, do nosso povo, a garra da nossa população de empreender. E estava falando para a rádio agora que Jaraguá tem outro índice bacana e bonito, que é o nosso, um dos, Jaraguá tem um, se não é o maior, o menor índice de mortalidade de empresas nos dois primeiros anos. Então, quem abre um negócio aqui em Jaraguá do Sul, quem abre uma empresa, uma empreende aqui na nossa cidade, ele empreende com o pé firme, com bastante segurança e muitos desses empregos, um grande percentual, tem uma vida muito longa. Então, mostra aí o comprometimento da nossa população, muitos deles jovens, né, que as pessoas empreenderam e geraram emprego, geraram empregos para a nossa população, isso é o mais importante, empregos para Jaraguá do Sul e também gerando impostos, fazendo com que Jaraguá do Sul possa continuar a crescer. Aqui foi colocado o Natal Solidário, eu lembro, um sábado à tarde, nós estávamos lá da Associação Comercial, saiu todo mundo para ir para os bairros para fazer a entrega lá dos presentes, enfim, isso foi feito mais anos, eu participei mais daquele ano, continua sendo feito, a Marcia está confirmando. E o empreendedorismo na educação, que você já falou aqui também, fazendo com que também a nossa jovem, nossos jovens também, já possam ter noções aí de matemática financeira, de empreendedorismo, melhorando ainda mais o número de empresas que são abertas aqui na nossa cidade, consequentemente gerando emprego, colocações de trabalho e também importação. Parabéns aí a todos que estão aqui, que hoje estão levando o núcleo para frente, na pessoa do seu coordenador, nosso grande líder e capitão hoje, o seu Maicon Schildini, e que a gente tenha aí muitos aniversários do núcleo que sejam comemorados na cidade. Um abraço a todos, sucesso. Só fazendo, quebrando um pouquinho o protocolo, eu não poderia deixar de, foi um ato falho meu, de nominar que o Guilherme Vogel foi o ex-coordenador da gestão 2010, e por compromissos profissionais não pôde estar aqui presente, e importantíssimo, o Tiago Coelho, gestão 2011, que hoje não está aqui, porque ele está em Florianópolis concorrendo a um prêmio de jovem empreendedor, no projeto do jovem empreendedor, e também no MPA Brasil, mas na categoria jovem empreendedor, e serviço também. Então, ele vai concorrer hoje em duas categorias, pelo jovem empreendedor e pela categoria serviços de um projeto que é disputado, muito disputado, a nível de Santa Catarina, e ele está lá nos representando, juntamente também com o jovem que é da Confraria do Churrasco, que também é aqui de Jaraguá, e estão lá. Então, eu deixei de falar antes, mas eu não posso deixar de registrar isso para vocês verem como esses nossos jovens estão trabalhando bastante. Neste momento, passo a palavra ao presidente da Câmara de Vereadores, excelentíssimo senhor Arlindo Ricos. Agradeço a presença de todos que prestigiaram esta homenagem ao Núcleo de Jovens Empreendedores de Assis e Zateve, pelos 15 anos de atuação na cidade de Jaraguá do Sul, e a declaro encerrada a sessão. Muito obrigado e boa noite. Concluídas as manifestações, senhores vereadores, agradeço a presença de todos, encerro a presença de sessão e convoco a sessão ordinária para o dia 4 de dezembro, terça-feira, às 15 horas, e sessão solene para o mesmo dia, às 19 horas, a realizar-se na dependência da Associação Recreativa WEG, em comemoração aos 25 anos da Estúdio FM. Agradeço a presença de todos, aânia aos 35 minutos e desde a tarde. a presença de todos os 3 sérios remotos, e a ter maioria das maio de comemoração dos 6 anos da아니rico. Agradeço a presença de todos os 3 sérios metride que a conv Sco elemento´ promoviu em quando o povo seológou em quando a richer marco. Subscribe para asрупas de ra플 państwo e Obrigado.